Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. O fim de semana que passou ficou marcado pelo feriado do 10 de junho, dia de Portugal e das comunidades. É, por essa mesma ocasião, uma altura em que não é possível esquecer ou não relembrar todas aquelas pessoas que no nosso Conselho e no país em geral tomaram a decisão de o abandonar rumo a outras paragens nacionais ou internacionais. Não é, portanto, de estranhar que o nosso colega de painel, o Dr. Rui Costa, traga à Alissa, nesse mesmo dia, um tema de tão especial importância, sobretudo para o nosso Conselho, colocando-o numa dupla vertente em que em si encerra uma resposta que nos parece única, colocando-se a pergunta sobre as razões que levam as pessoas a abandonar o nosso Conselho e o que as leva, mais tarde, a não voltar. Queremos que a mesma resposta faz face às duas perguntas e que, portanto, aquilo que leva as pessoas jovens e menos jovens a abandonar o nosso Conselho é, de facto, a ausência de emprego, de melhores condições de vida e que é isso que, simultaneamente, as faz depois não regressar pelos méritos que, indiscutivelmente, alcançam dentro e fora do país, mas saindo de São Pedro do Sul. E é, portanto, uma temática que há muito deveria ser tratada e olhada com todo o cuidado porque, se bem atentarmos na questão da juventude e dos jovens, bastará olhar para o número de coletividades desportivas em qualquer ramo de prática do desporto, de há 12, 15 anos a esta parte, para verificarmos que São Pedro do Sul sofreu um decréscimo brutal de jovens e que esses jovens se deslocaram e saíram do Conselho, uns para fora do Conselho, mas dentro do Portugal, outros para fora do país. E é, sobretudo, importante esta temática do ponto de vista das medidas que foram ou não tomadas para fazer face a esta saída e a este abandono que, dentro, em breve, se nada for feito, poderá condenar o nosso Conselho a uma população envelhecida e sem jovens. Acontece que há 10 anos a esta parte, nada ou muito pouco foi feito, o problema mantém-se e os executivos, um após o outro, empurram para o Governo de Portugal uma responsabilidade que sempre lhe poderia ser a sacada por aquilo que deveria e deve fazer no Conselho, na promoção do Conselho e na promoção do emprego para São Pedro do Sul. que este 10 de junho, tão celebrado em Paris, pelo Governo de Portugal e tão exaltado pelo nosso Presidente da República, no que diz respeito ao valor dos imigrantes portugueses, sirva, sobretudo, para duas coisas fundamentais. A primeira, para que o nosso Executivo Camarário possa olhar com atenção para o êxodo de jovens do nosso Conselho e a segunda, para que, mesmo após esse êxodo, possa valorizá-los, trazê-los emocionalmente, como bem referia o Dr. Rui Costa, para junto do nosso Conselho, para que, ainda que à distância, possam colaborar, ajudar e sempre exaltar o nome do Conselho de São Pedro do Sul, dentro ou fora de portas. O que, em bom rigor, não nos parece que há alguns anos, a esta parte, esteja, de facto, a acontecer. Boa semana! Discurso Direto Opinião que conta